Fala galera, aqui é o BotoKanal.botoeplay, se você está acompanhando os últimos vídeos, a gente completou o Tanque ATV, se você não viu como, tem vídeo aí mostrando como que eu completei o Tanque ATV, e a gente foi no vídeo anterior aí também, na torre de vigia, tinha um boss lá, casca grossa, cacetada, viu, difícil, e agora a gente vai no pântano, tá, logicamente a gente vai começar com o pântano amarelo, a gente vai dirigir aqui, eu estou com algumas coisas no tanque ATV, como eu mostrei no vídeo, anterior, e estou aqui com máscara de gás, eu não sei se vai ter alguma coisa infectada ali, mas vamos aqui ver o que vai ter, então se for novo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo comigo, nos siga no Facebook, link na descrição, e nosso site loucuragame.com.br também na descrição, tá, então vamos lá, deixa eu arrumar minha cadeira aqui, ó o barulho dele, ó, ele solta uma esfumação, solta uma esfumação, meu cachorro cansou, tá, na torre de vigia, olha a musiquinha que toca, cara, cara, que louqueira, que louqueira, eu acho que todas as árvores aqui, deve ser da madeira nova, né, deixa eu ver aqui, ó, ah, tá, então tem a árvore normal, essa aqui é a árvore normal, ó, vamos aqui, ó, eu vim, galera, só com arma de fogo, porque eu não conheço o bunker, ó, o bunker, o pântano, tá, depois a gente vê se dá pra ir com arma normal, como que dá pra matar os bichinhos, aqui, ó, já pegamos aqui, ó, a semente de milho, e uma folhinha aqui, ó, ó, rapaz, aí sim, hein, olha a música desse lugar, ah, deixa eu ver se, 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 se isso aqui funciona aqui, ó, ah, então funciona, funciona aqui, hein, maravilha, o que a gente trouxe aí, da picareta, eu trouxe picareta de ferro, né, e a machadinha de ferro, que eu acho que esses itens vai precisar, tá, então conseguimos aí o enxofre, ó, isso, isso aqui a gente conseguiu lá no pântano, tá, no, no pântano não, na, na torre de vigia do pântano, vamos voltar aqui com a minha máscara aqui, ó, cara, olha essa música aqui, que da hora, véi, que música da hora, véi, olha aqui, ó, essa aqui, essa aqui deve ser as árvores diferentes, né, deixa eu ver aqui, ó, é, ela é árvore diferente, ó, duas tora, essa aqui também é diferente, né, pode ver, ela é maior, mais, mais bonita ainda, inclusive, né, vamos pegar isso aqui, ó, pra ver se vai dar alguma coisa diferente, fibra de vegetal, e uma semente, então não deu a mesma ali que a gente já pega nos outros mapas, né, vamos pegar isso daqui, que depois isso aqui dá pra plantar, tá, essa semente de milho, e, ó, tem dois zumbis ali, ó, dois zumbis, vou encher aqui, ó, um pouco aqui, ó, pra mim não ficar com fome, ó, morreu, é, esses aqui parecem bem fracos, tá, quer dizer que provavelmente a gente vai precisar com arma normal, já dá, aqui, ó, a árvore que a gente quer, ela tem uns matos em cima, né, ali no desenho, no mapa, né, a outra não, ó, a do lado ali não tem, a do lado ali não tem, vamos aqui, pra baixo primeiro aqui, ó, pega aí, cara, essa música aqui é mó louco, hein, ó, eu vi que tem um negocinho ali em cima, ali, ó, uma engrenagenzinha na foto, é um loot, hein, eu fiquei, eu fiquei assim, será que não vai ter loot nesse trem, não? Olha a máquina ali, ó, acho que é ali que precisa de pôr a bateria, hein, beleza, põe uma shot aqui, aqui, caraca, eu tô muito feliz de ter vindo esse lugar, opa, lá, 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 e aqui, galera, pra você ver, opa, ele ia fazer um trem diferente ali, ó, aqui, galera, espero que não tenha nenhum zumbi que dá hit kill aqui, não, eu já tô ferrado, hein, aqui provavelmente se morrer, você deve perder tudo, tá, aqui tem um lado que é chão, que a gente anda rápido, e aqui o lado que é água, que você anda devagar, ó, os zumbis vindo, ó, vou ter cuidado que ele tá cuspindo um trem diferente ali, e isso daqui, hein, não é isso aqui que a gente tinha que ligar, opa, inchado do pântano, e, rapaz, aí ele pula pra frente, ele pula e joga um trem pra frente, né, aí, ó, ele pula e joga pra frente, deixa eu ver aqui, aí, eles estão dropando cartão, eu não quero cartão, não, velho, o drop deles ali parece uma coisa, aqui, ó, aqui que a gente mexe, ah, bateria, ainda bem que eu trouxe a bateria, tá, eu vou acabar de limpar aqui, ó, eu tô com uma bateria lá, e, rapaz, aqui é bichinho que cospe, chato pra cacete, vamos pôr a máscara aí de volta, e, opa, põe a máscara aí, vamos pegar o enxofre aí, então, esses itens que a gente vai pegar no pântano, galera, vai abrir uma grande possibilidade aí pra nós, tá, basta possibilidade aí de coisas que a gente vai fazer, vamos ver o loot aí, se vai vir coisa diferente, se vai vir coisas normaizinho, é, não vem nada diferente, tá, opa, veio dois, hein, ó, o outro que pula doidão aí, ó, tem que ter cuidado, ó, eu acho que isso aqui dá pra bater com as massas de serra nele, ó, eu não quero isso daqui não, tá, mas dá pra bater com as massas de serra nele, hein, tipo, tem que abrir espaço pra outras coisas, hein, ó, mais enxofre aqui, ó, e um bocado de enxofre aqui, ó, ó, ele na hora que ele ia cuspir, hein, por que que ele dropou aí? Acorda, eu vou pôr no alto, eu vou apagar isso daí, rapaz, eu tô tomando porrada? Por quê? Acabou minha máscara já, véi? Caraca, a máscara acabou rápido, e aí toma muita porrada, hein, olha só, véi, deixa eu ver se eu tenho a máscara aqui no, nas minhas mensagens, é, galera, eu não tenho máscara nas minhas mensagens, tá, então, isso daí ficou, ficou um pouco mais difícil, tá, eu vou acabar de limpar aqui, ó, depois eu volto ali, tá, inclusive, deixa eu pegar a bateria lá, porque eu tô curioso pra ver o que aquilo lá vai fazer, tá, pra nós, ó, aqui ela já corre, aqui vai mais devagar, cara, sensacional demais esse pântano, e esse aqui, ó, amarelo, tá, lembrando aí que a gente ainda vai no vermelho, tá, depois a gente vai no vermelho, se eu achar a minha TV aqui, ó, tá aqui pra cima, olha só, ó o bichão aqui, véi, ó o bichão aí, ó, beleza, deixa eu ver se eu quero colocar mais alguma coisa aqui pra lá, ah, não, pro infarto não, pode deixar aqui, porque, talvez eu precise desses trens tudo ali, ó, então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, já tem mais um zumbi aqui, ó, tem mais dois zumbis aqui, ó, vai morrer esses bichos feios, ó, o outro entrou na frente ali, beleza, trocou ali nada de interessante, ó, ele nasceu do nada, véi, ele saiu de dentro do pântano, véi, que que é isso, ele saiu de dentro do pântano, já era, já era, já era, mais um loot kitzinho aqui, vai não te dar um negócio pra impor a bateria, ó, bastante coisa aqui, ó, que eu não quero estranho, véi, hein, tomar essa água aqui, ó, deixa, deixa você aqui, ó, me dá você, e, ó, tô mijando o pântano, o trem já não tá limpo o suficiente, né, então eu vou fazer um pipizão aqui, né, então vamos lá, ó, já era, caraca, que trem de loot que tem aqui, véi, aí eu perdi onde que tá o negócio ali pra impor a bateria, pode usar isso aqui, beleza, deixa eu comer mais uma, qual que é isso daqui, ó, cara, véi, eu ainda não tinha o trem, já abri, ó, eu perdi mesmo o negócio, ó, esses bichos aqui, ah, tá, eu vim pro lado de cima, né, tô pelo lado de cima aqui, ó, eu nem vi se eu abri aqui as loot ali tudo, vamos colocar a bateria aí, ó, eu imaginei que ia começar a vir zumbi na hora que eu fizesse isso aqui, véi, beleza, vai vir mais, ela tá carregando o trem, ah, eu tenho que proteger isso daqui, hein, será que os zumbis vão tentar destruir isso daqui? caraca, véi, zumbi demais, véi, olha isso, o que é que é isso, véi, tá esperto na energia aqui, hein, olha, ele tá enchendo devagarzinho, véi, tá enchendo devagarzinho, hein, tá enchendo devagarzinho, hein, caraca, olha o tanto, olha o tanto, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha o tanto que tá vindo, vai habilidade, enche aí a habilidade, enche a habilidade, caraca, véi, ele tá vindo sem noção, ele tá vindo sem noção, deixa eu pôr mais vida aqui, agora vem seus bichos feios, vem seus bichos feios, caraca, não, 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 não bateu muito não, cara, véi, caraca, e sem noção isso, véi, é muito zumbi que veio, Jesus do céu, é muito zumbi, é o pior que eu perdi tudo agora, né, que ali devem iniciar o mapa, vai ficar assim, não, a gente vai lá de novo, a gente vai lá, vou me equipar aqui, tô voltando, então galera, me equipei aqui de novo, tá tudo desta forma aqui, e vamos lá enfrentar esse trem, tá, vamos pegar uma TV, eu não sei se eu deixo alguma coisa aqui, acho que eu vou assim mesmo, tá, vamos pegar uma TV aqui, vamos partir pra lá, eu vou direto aqui pro, aqui eu tô com 400, tá, vamos direto aqui pro amarelo, imagina quanto deve ser a área vermelha, chegando aqui gastamos 102, mesmo tanto ali do, da torre de vigia, galera, só que agora eu não vou dar mole não, tá, minha cachorra já tá ali, eu vou matar todo mundo aqui, vou matar todo mundo, e depois eu começo a farmar, tá, vou matar todo mundo aí, que eu quero pôr a bateria lá, eu vou matar no tiro aqui, vamos rápido aqui, o negócio foi a primeira vez que a gente veio, né, a primeira vez que a gente veio assim, tá, eu não vi vídeo do galera vindo, então eu fiquei sem saber como que era, eu gosto de surpresa, agora eu senti a surpresa aqui, ó, não vou nem ver o que eles vão, o que eles vão dar aqui de itens, não, então cuidado quando eu vim aqui, galera, porque se morrer igual eu morrer ali, perdi a quesita e estou tava comigo, hein, beleza, beleza, agora eu vim com muita lança granada lá, que se precisar, a gente vai usar, hein, vamos aqui, cara, eu achei top a musiquinha, a musiquinha daqui eu achei muito sensacional, vou morrer esse bicho feio, vou morrer, vou morrer, ó, é que eu expiria em mim não, vamos aqui pra cima, limpar a parte de cima aqui primeiro, ó, eu não vi esse zumbi vindo aqui não, eu queria que, velho, o zumbi tava do meu lado ali, eu não vi, cara, mas o pântano é muito bonito, velho, gente, isso aqui é muito bonito, velho, tô de cara, olha o reflexo da água ali, velho, que que é isso, velho, que que é isso, vamos lá, vamos lá, não é que eu expiria em mim não, não é que eu expiria em mim não, depois eu abro esses loot tudo aí, tá, depois eu abro o loot tudo, ó, olha o que tem de chofre que tem aqui, um bocadinho de chofre, da hora, vamos pra cá, ó, as laterais eu já matei todo mundo, então vou começar a matar os do meio, tá, bicho feio, beleza, vamos pôr mais glock aqui, depois que a gente acostumar aqui, galera, a gente vai tentar fazer um modo econômico, tá, assim, com arma normal, ver como que vai ser, tá, por enquanto é esse aqui, ó, aqui eu já matei todo mundo, vamos ver aqui pra cima, deixa eu ver, será que morreu todo mundo? Acho que matei todo mundo, hein, acho que eu matei todo mundo, então o que que a gente ia fazer, aqui ó, nasceu aqui, o que a gente ia fazer aqui, ó, vamos pegar as armas, casca grossa aqui, eu não sei se eu vou usar o lança granada, acho que eu vou, acho que eu vou deixar esse lança granada aí, pra gente usar, hein, a gente vai usar estranho, então, por enquanto é isso aqui, espero que eu não morra, espero que o balta não morra, hein, então vamos lá, encher minha vida aqui, cadê ele, cadê ele, vou ficar aqui, não tinha que conseguir correr, ó, então vem, 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 vem que eu tô preparado pra vocês, hein, não vou deixar esses bichinhos acumular não, velho, esses bichinhos acumular não, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, olha, e enche devagar, enche devagar, hein, aí tá dando pra matar, hein, dá pra matar, acho que eu nem vou precisar do lança granada não, eles não tão acumulando, só que essa arma aqui já tá acabando, hein, deixa eu pôr, você pra cá, cadê, vem, cara, demora demais pra encher, tá enchendo esse cachotezinho ali, ó, esse cachotezinho a gente vai levar pra nossa base, hein, ó, agora veio tanto, agora vem a reca, agora vem a reca, aí, fica infectado aqui também? Cara, fica infectado aqui também, velho, enche, 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 velho, tá chegando na metade ainda, velho, tá doido, toma bomba, ah, pegou só em um, velho, pegou só em um, mas o granado aqui não vai ser muito bom não, hein, essa granada aqui não vai ser muito boa não, vamos aqui, vamos aqui, é só não deixar eles acumular, só não deixar eles acumular, vamos lá, já era, vai morrer todo mundo, beleza, 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 já, e rapaz, ah, não, veio até a boot aqui, uai, tá doido, encheado do pântano, olha só, vai, vem, 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 opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, detona aí, detona aí, detona todo mundo, do outro lado, 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 aí, ó, é só se você ficar esperto aqui, vamos lá, enchei, enchei, já era, já era, já era, ui, rapaz, ó o tanto que tá vindo aqui em cima, ó o tanto que tá vindo aqui em cima, enche minha vida, enche a vida, a cachorra não sabe quem que ela morde, véi, ó, vai dar, vai concluir, vai concluir, vai concluir, acho que agora vai acabar os zumbis, hein, ah, e concluiu, hein, acertado até essa caixa, ih, rapaz, não joga, joga no chão, joga no chão, caraca, véi, meu Deus do céu, não sou senhora, Jesus da Maria, Jesus da Maria, não sou senhora, o tanto, tá vindo mais agora do que tava vindo antes, caraca, véi, acabou, acabou, posso levar a caixa pra minha base, que que é isso, bom, vamos levar lá pra, pra TV lá e colocar nele, tá, que isso aqui a gente tem que colocar lá no banho ácido, tá, a gente tem que colocar isso aqui no banho ácido, pra desinfectar, tô chegando aqui na TV, ó, vamos colocar aqui atrás aqui, tá de boa, tá de boa, a gente pode deixar umas paradas aqui, ó, e ficar mais tranquilo, e ficar mais suave, né, beleza, então galera, eu vou farmar aqui, o vídeo não ficar muito grande, eu vou, eu vou dar um corte, tá, vou pegar só isso daqui, não quero essa corda, vamos ver só o que que vai vir nos loot aqui, ó, vamos pegar tudo, vamos pegar os loot tudo, e os zumbis, os corpos de zumbis, aí eu mostro pra vocês o que que eu consegui, hein, galera, aqui é o corpo do boot, ó, o corpo do boot aqui, ó, já tá conseguindo dar uns trenzinhos diferentes, hein, então, deixa eu juntar isso daqui, ó, vou fazer a matadura aqui, os zumbis, tá dando só, é, corda, é a mesma coisa que dá nos outros mapas, tá, então aqui, ó, parece que eu precisava de pá pra alguma coisa, alguém me falou que eu tinha que trazer pá pra cá, eu esqueci, vou aproveitar e pegar a padeira, isso aqui eu não quero nada, eu vou, galera, num loot aqui, tá, e vou deixar meus itens, tá, vou deixar meus itens aqui, vou deixar você, 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 eu não sei se eu vou precisar de pá mesmo aí, então, eu vou colocar essa máscara aqui, ó, e uma glockzinha aqui, ó, e vamos começar a farmar, tá, vamos, hoje eu vou dar uma acelerada no vídeo aí, tá, mas eu ainda volto pra mostrar pra vocês o que que eu consegui aí, tá, então galera, aqui deu um inventário lotado, tá, porque eu, eu dividi isso daqui, tá, eu fui pegar enxofre, galera, a máscara acaba muito rápido, tá, eu usei uma máscara e aquela ali, ó, e aqui foi o que nós conseguimos, nem gastou muita machadinha picareta não, tá, eu não sei, tá, aonde que dá esse item aqui ainda, não sei, então, eu vou pôr aqui, pra continuar farmando os outros itens, tá, e vocês podem ver, galera, aqui no, enquanto eu vou farmando, vai aparecendo mais zumbis, tá, mais zumbis aparecendo, deixa eu só guardar, você aqui, ó, deixa esse aqui guardado, tá, é um enxofre, acho que não vai ter mais enxofre não, vou deixar aqui você guardado, vai ser guardado, e se eu morrer, não, deixa isso aqui, se eu morrer, pelo menos aquilo tá salvo, tá, eu vou colocar aqui no alto, e vou deixar ela pegar os outros itens, eu não sei se essas árvores normal, vai dar alguma coisa diferente, tá, igual, é, lá no, no multiplayer, né, que a árvore dá um item diferente, eu não sei, como eu falei, a gente tá prendendo aqui, então, vou deixar ela farmar isso tudo aqui, a gente já tá voltando, então, galera, deu aqui, não há recursos a coletar, tá, então, não veio nada ali de novo, são as madeiras, então, se você quiser levar madeira daqui, traga machadinha normal também, tá, não gasta de ferro nessa madeira, igual eu gastei, não, então, galera, isso daqui foi o que nós conseguimos, tá, conseguimos esses itens aí, né, dá hora de, mas que pântaro sensacional, tá, próximo vídeo a gente vai colocar isso aqui no banho ácido, tá, e ver o que acontece, e ver o que dá pra gente craftar de novo, tá, se você gostou, já sabe, deixa o like no canal, eu sou o Balthus, vejo no próximo, tchau,